Se você não sabe ou não entende muito bem sobre perfil de imagem, o que que é, pra que que serve os perfis de imagem da sua câmera, todas as câmeras tem perfis de imagem. Se você não entende muito bem, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que que é isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiak aqui. Galera, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês todos os perfis de imagem, especificamente falando da Sony ZV-E10. Essa minha câmera aí que eu tô gravando agora e eu vou falar pra vocês o que que são e pra que que servem os perfis de imagem que essa câmera tem. A maioria das câmeras Sony tem vários perfis de imagem e cada um deles serve pra praticamente vários tipos de coisas diferentes. Mas na verdade os perfis de imagem servem exatamente pra te ajudar no pós-produção, ou seja, na sua edição. Eles servem tanto pra fazer a sua edição um pouco mais acelerada ou se você quiser fazer uma edição um pouco mais elaborada, um pouco mais bem trabalhada. Então você tem vários perfis de imagem que você pode escolher simplesmente com a ideia de que vai te ajudar lá na hora de editar o seu vídeo. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, que eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar bastante e vão facilitar a tua vida. E nesse canal eu falo sobre audiovisual, equipamento e um pouquinho das minhas viagens também. Então já deixa aquele likezão aí também. Então continuando aqui galera, esses perfis de imagem que a Sony ZV-E10, eu vou começar falando aqui cada um deles. Eu tenho eles aqui anotados porque são vários. Primeiro a gente tem o modo Move, né? Que é o modo mais básico aí. É aquele modo que você pode tirar direto da câmera e já possivelmente postar diretamente. Já vem com a cor bonita, já vem tudo certinho. Normalmente você não precisa fazer uma pós-produção muito bem trabalhada. E aí nós temos também o modo Steel, que é aquele modo, por exemplo, que eu estou gravando aqui com vocês, que é onde a câmera está parada e não tem muita diferenciação de luz e iluminação. Então é um modo mais simples também para quando você estiver fazendo uma gravação direta. E aí vem alguns modos que você pode trabalhar mais na edição. Por exemplo, Cine 1, 2, 3 e 4. Eu vou passar aqui para vocês para mostrar cada um desses modos. Primeiro eu estou gravando agora em S-Log, mas depois a gente vai chegar lá. Então aqui para vocês terem uma ideia, esse é o S-Log 2, já com o Color Grade. Depois eu vou mostrar todos esses perfis, cada um deles sem o Color Grade, sem o tratamento básico também. E esses perfis de imagem, por exemplo, o Cine e o S-Log, eles têm um perfil mais flat. Ou seja, eles conseguem aumentar o alcance dinâmico da sua câmera para você ter um bom balanço na exposição, tanto nos highlights quanto nas sombras. Então isso ajuda bastante quando você quer fazer um Color Grade mais aprofundado. Então a gente também tem o ITU 709, o ITU 709 800%, S-Log 2, S-Log 3, HGL, HGL 1, 2, 3. São vários perfis de imagem que você pode utilizar. Mas e aí, Vitor? Para que cada um serve? O que eu posso utilizar para me facilitar? Eu, às vezes, faço conteúdo para a internet e eu quero uma coisa mais rápida. Então é isso que a gente vai falar aqui agora. Então, começando pelo HGL, que é o mais conhecido, é o mais comum. É o perfil de imagem que vai te entregar a melhor colorização já direto, né? Ele já vai entregar aquela colorização mais saturada, com mais detalhes e tudo mais. Mas ele existe um workflow diferente para você fazer uma correção correta na pós-produção. Porém, o HGL, você precisa ter um workflow específico para você trabalhar com ele. Ele não é tão simples de trabalhar. Você vai precisar fazer uma correção e um color grading também. Ele já não é o standard, né? Ele não é o modo base. Porém, ele é um ótimo modo para cor, né? Quando você quer trabalhar cores vivas, bastante vivas, o HGL é ótimo para isso. Falando agora de S-Log 2 e S-Log 3, estou gravando em S-Log 2. Que, para mim, é o melhor modo de gravação para essa câmera, simplesmente porque os S-Log 2 e S-Log 3 são muito bem utilizados quando você tem um bom alcance dinâmico. Quando você quer ter áreas bem expostas, tanto nas sombras quanto nos picos, nos highlights. Então, quando você quer ter um bom alcance dinâmico, você pode utilizar o S-Log 2 ou S-Log 3. E uma coisa que você vai reparar é que o ISO inicial do S-Log começa em 500. Isso é exatamente para que você tenha informações nas sombras. E é isso que ele te ajuda. Ele te ajuda a salvar as informações que estão tanto nas sombras quanto nos highlights. Então, quando você filma do zero, eu vou mostrar aqui agora sem color grading. Ele fica assim, completamente flat, né? Você vê que não tem contraste nenhum. Exatamente para você conseguir recuperar várias informações onde, em outros perfis de imagem, você não conseguiria recuperar. Então, é um tipo de perfil de imagem que você vai ter que trabalhar bastante na pós-produção para conseguir chegar a um resultado bem legal. Mas é com esses perfis de imagem que você consegue os melhores resultados de, assim, de pós-produção. Com certeza, resultados cinematográficos até mesmo com essa câmera. E agora vamos falar de Cine, né? O modo Cine. Cine 1, 2, 3 e 4. Na verdade, o modo Cine são como S-Log 2 ou S-Log 3, só que bem mais básicos, bem mais práticos, né? Você não vai precisar de um workflow ou de um tratamento tão bem específico para esse tipo de color grading, por exemplo, de perfil de imagem, né? Você pode fazer o Cine 1 ou Cine 2 ali, que é muito mais tranquilo para você fazer o tratamento básico e o tratamento de color grading. Então, galera, qual o perfil de imagem que você vai querer utilizar, por exemplo, se você estiver fazendo numa área externa? Você pode utilizar um Cine 1, Cine 2 ou até o Cine 4. Você pode utilizar cada um deles que você vai perceber uma leve diferençazinha, mas qualquer um desses perfis você consegue recuperar ou até mesmo fazer a mesma colorização no pós-produção. Mas se você não estiver querendo fazer uma pós-produção bem trabalhada, você precisa fazer um trabalho rápido, então vai do modo Move, que esse modo aí, o perfil de imagem, você não vai precisar trabalhar com tanto esforço assim. Basicamente, vai direto da câmera e você consegue um resultado bem legal. Gravando, então, agora em S-Log 2, totalmente sem colorização, eu vou mudar e vou mostrar para vocês o S-Log 3, que é o perfil de imagem que eu não recomendo para vocês. Por quê? O S-Log 3 já tende a ser um pouco mais pesado, até mesmo para essa câmera e é um perfil de imagem que vai te dar muito trabalho na hora de você fazer a sua pós-produção, na hora de você fazer a sua edição de seus vídeos, a sua colorização, vai te dar muito mais trabalho. Eu vou mudar agora para o S-Log 3, vamos lá. Pronto, galera, estamos em S-Log 3. Vocês podem reparar que o perfil está muito mais flat, quase que não tem contraste nenhum e é por isso que vai te dar muito mais trabalho na pós-produção. E eu vou mudar agora para o HGL para vocês perceberem a diferença. Lembrando, galera, não estou fazendo correção nenhuma aqui e nenhum color grading. Isso aqui está direto da câmera com esses perfis de imagem. Vamos lá para o HGL agora. Pronto, galera. Agora eu estou filmando no modo HGL. Vocês podem ver que é um modo com muito mais contraste, muito menos flat e as cores também estão muito mais vivas. Vocês podem ver que as cores já estão bem mais saturadas. Olha só aqui a plantinha. Vocês podem reparar que ela está muito mais verde. Ou seja, você não vai ter tanto trabalho na pós-produção como o S-Log. Mas com certeza você vai ter um pouquinho de trabalho na correção. Talvez vocês podem estar notando aqui que minha pele está um pouquinho esverdeada. Então vocês vão ter que fazer uma correção básica. E também vão ter que tratar um pouquinho mais essa cor para chegar a um look bem legal. Eu vou mudar agora então para o modo Cine para vocês terem uma ideia de como é que é o modo Cine. Vamos lá. Pronto, galera. Modo Cine aqui agora ativado. Perfil de imagem Cine. Esse daqui é um dos perfis de imagem mais simples de você trabalhar, de você fazer a sua pós-produção render muito mais rápido. Porque você não tem que trabalhar nem o básico, nem o color grading tão aprofundado assim. Isso, lógico, se você quiser fazer conteúdos rápidos. Principalmente quando você faz, por exemplo, conteúdo para a internet que você quer fazer, simplesmente tirar da câmera e enviar. Então agora eu vou mudar para o modo Move, que para mim ele é mais específico ainda para isso, direto da câmera. Mas eu não gosto tanto dele, tanto das cores que saem direto da câmera. Então vamos chegar lá, vamos testar esse modo Move. Pronto, galera. Esse então é o modo Move. E vocês podem reparar que ele vem direto da câmera sim. Já para você utilizar. Só que eu não gosto muito, vocês podem ver, que a imagem está muito mais contrastada. Está sub-exposta, né? Está tudo bem mais escuro. Então eu não gosto muito de trabalhar direto com esse perfil de imagem. Eu prefiro trabalhar com um perfil de imagem mais simples de trabalhar no pós-produção. Eu vou voltar agora para o S-Log 2. E depois eu vou fazer a minha colorização aqui com vocês. Vamos lá. Pronto, galera. Voltei agora para o S-Log 2. Que é o perfil de imagem que normalmente eu gravo todos os meus vídeos aqui pelo canal. Ou também pelo trabalho. Exatamente porque é o perfil que eu consigo trabalhar o melhor color grading. E também fazer o balanço de branco. A minha correção básica aí de forma mais prática. E é o perfil de imagem que eu recomendo para vocês também utilizarem. Tanto o S-Log 2 quanto o perfil de imagem Cine, né? Cine 1, Cine 2, Cine 3 ou Cine 4. E no modo Cine, quanto maior o número, mais flat é o seu perfil. Então o perfil de imagem Cine 1, ele é bem menos flat do que o perfil de imagem Cine 4. Então é isso, galera. Eu não vou entrar muito a fundo nos outros perfis de imagem. Porque eu acho que também nem tem necessidade de você utilizar todos os perfis de imagem. Eu acho que o ideal é você se adequar a um perfil de imagem. Encontrar um perfil que seja compatível a você, aos seus trabalhos também. Ao que você grava, ao que você faz, né? Não adianta eu chegar para vocês e falar que existe um perfil de imagem que é melhor do que o outro. Porque com certeza, para você, pode ser diferente. Pode ser que o seu workflow, a sua maneira de trabalhar seja diferente do que a minha. Então esse vídeo aqui é mais para você ter alguma ideia, né? Ou também ter mais ideias de como os perfis de imagem trabalham, né? Como eles funcionam e para que cada um deles serve. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí com essas ideias. Tamo junto, até a próxima e não deixa de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, valeu!